Música Olha o toque de cabeça, na esquerda boa bola dentro da grande hora, olha a batida! Gol! E a enfiada de bola vem, o Bahia Alexel chegou, tribulou o goleiro, está desenhado o primeiro gol do Tricolor de Açô! Já cobrado pelo Bahia, Patrick tenta emendar um cruzamento, bola para a área, o toque de cabeça passou o perigo, o João Vitor pegou a sobra! Gol! João Vitor! Música 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 Vem para o jogo o time do Bahia, João Vitor, dentro do lançamento longo, boa bola! Música Tocou outra vez para o João, João faz o domínio, fez o levantamento de longe. Música Recua a jogada com o João Vitor, olha o João, escapou dentro da grande área, levou no fundo. Música Recuperação do Bahia, trabalhando com o João Vitor, foge da marcação do Arthur, bola de novo com o Daniel, vem cruzamento dentro da área, vem o Bahia, João Vitor! Música 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 João Vitor, para o Alexiel, dentro da grande área. Música Música João Vitor, João Vitor, João Vitor, João Vitor. Música 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 Vem no contra-ataque o Bahia, João Vitor. Música 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 roubou a carteira do Ronaldinho. A CIDADE NO BRASIL